Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Marcela Pontes aqui, mano, trazendo mais um vídeo de Free Fire e pra mostrar onde está o 16º Baú do Tesouro, né mano? Que vai acontecer somente no dia 16, após as 4 horas da manhã. Pode ser que eu libere esse vídeo antes, cara, tá? Mas ele, você só vai poder coletar no dia 16 de dezembro, a partir das 4 horas da manhã, beleza? Porque sempre tem um ou dois aí que vem nos comentários e fala assim Ah, eu fui lá e não tá, mano. Mas acontece que ele só vai chegar depois das 4 horas da manhã. Beleza? Vamos lá galera, eu tô aqui no servidor da Tailândia pra poder ver, né, se tá já funcionando, belezinha, onde que está. Beleza? Então vou fechar aqui. Eles também estão com um evento lá bem bacana, que é o evento de Natal aí, ó, esse aqui no caso é a roleta, né? Deixa eu fechar aqui, ó, a roleta deles, ó, veio essa skin feminina, que pra gente ainda não veio, mas é capaz de aparecer em algum outro evento no Brasil também, tá? Mas pra gente ainda não apareceu, beleza? Notora, vamos ver aqui. E vamos ver logo direto aqui, olha aqui, mano, vou girar logo aqui, vamos ver o que será que eu ganho aqui nesse servidor, hein? Vamos ver se vai ser a mesma coisa do Brasil. No Brasil a gente ganhou aquele banner. E é ele mesmo, então tá bugado mesmo. O primeiro prêmio vai ser o banner. Eu acredito que o último prêmio que seja a skin da mochila, tá? Enquanto isso eu acho que não vai vir, porque até aqui da Tailândia, no Vietnã, em todos os servidores que eu fui, eu só consegui ganhar esse banner. Mano, se você conseguiu ganhar outra coisa ali, comenta aqui embaixo, beleza? Vamos lá, galera, então mostrar onde que está o 16º baú do tesouro do pirata. Mano aqui, ó, 16 dias, 16 barra 30, e ele está aqui nessa posição. Como eu suspeitava, e como eu já tinha dito em vários outros vídeos, aí nos 15 vídeos pra trás da série baú do tesouro, eu sempre suspeitei que do 15º em diante seria no mapa de purgatório. E, tô certo, cara, esse aqui já é em purgatório, tá? Então os 15º em primeiro foram no mapa de bermuda, e esse aqui é em purgatório, beleza? Então já comenta aí embaixo se você sabe onde que é este mapa aqui, beleza? Onde que está esse tesouro. Eu já tenho uma leve desconfiança, então já vou clicar aqui, vou voltar, e já vou começar aqui, já tá lá em purgatório, beleza? Deixa eu voltar aqui, clicar em começar, e vamos pra partida, simbora! Beleza, galera, já estamos no avião, deixa eu ativar meu mapa do tesouro. E o local onde ele está, cara, acreditei, é bem aqui, ó, bem ali perto, vamos lá, vamos ver se ele tá lá mesmo, cara, eu acho que é ali, mano, parece muito aquele local do mapa, parece ser ali, então vamos cair pra lá. A gente já sabe se é lá, quando a gente começa a ver um monte de gente se direcionando pra aquela área, né? Aí é possível que esteja lá, mas vamos lá, vamos chegar lá, vamos ver, eu vi uns carinha caindo ali atrás, mano, e esses caras já estão lá no chão, mano, e é capaz de eu morrer do paraquedas, velho, oh meu Deus, é ali, ó, é lá daquele lado lá, ó, deixa eu ver aqui, pô, velho, mas eu precisava pegar uma arma, mano, senão a gente chega lá, eu vou saber a gente matar, vamos ver, vamos ver se eu consigo chegar lá antes de morrer. Caiu uns três aqui pra trás aqui, espero que eles vão tretar lá primeiro antes de vir atrás de mim, mano, é por aqui assim, cara, deixa eu ver se eu acho que uma arma aqui pra me proteger, usar, acho que foi kit, aí, M41, tá bom, aqui, opa, galera, é, às vezes teve um inscrito no último vídeo que eu fiz do baú, ele falou que nunca tá no lugar onde eu mostro, cara, ele não vai tá 100% no mesmo lugar onde a gente mostra não, tá, ele vai tá nessa área aqui, aí você tem que cair e ir procurando, seguindo a setinha, lembrando que a setinha tá bugada, mas no último vídeo, ó, é aqui, ó, tá vendo, ó, onde que é, ó, já apareceu o cabo, só que no último vídeo eu ensinei como é que você faz pra você fazer o bug aqui da setinha, ó, a seta apareceu, você vai pro lado oposto de onde ela tá cortada, ó, preste atenção, ela tá inteira aqui, ó, tá cortada aqui, ó, ó, vou cavar aqui de novo só pra mostrar, ó, vamos ver, ó, ó lá a setinha, ó, tá vendo, ó, ela tem um lado que tá cortado, o lado que tá cortado é a parte de trás da seta, então você tem que ir pra frente, ó, tá vendo que a seta tá cortada aqui, ó, pra trás, ó, já achei, ó, achei bem aqui, ó, mas não quer dizer que todo baú vai tá nesse local aqui, cara, tá, ele pode estar em outro lugar, ele pode tá mais aqui pra baixo, seu, ele muda de acordo com a partida, agora se você for em duo aqui, e você tiver em duo, e você achar em um lugar, o seu duo, todo mundo dessa partida vai achar nesse mesmo lugar, nessa partida, tá, agora na outra partida, aí ele já vai mudar de lugar, já não vai tá mais nesse lugarzinho aqui mesmo, aqui, o pé da árvore, entre a árvore e aquela pedra, tá, ele não vai tá mais aqui, se eu entrar na outra conta agora, na minha conta do Vietnã, por exemplo, que já tá, é, liberado lá, já não vai ter mais ele aqui também, tá, ele já vai tá em outro lugar, é simples assim, cada partida ele vai mudando, mas a região aqui, onde vai estar, vai ser sempre por aqui, ó, onde tiver cave, ele pode estar, ó, ele pode estar por aqui, ó, entendeu, ó, tá chegando um cara de carro ali, ó, eu vou deixar ele chegar aqui, ó, não vou nem, nem, espero que ele não venha com graça de querer me atropelar, velho, eu tô de boa aqui, ó, não atirei nele, esperei ele aqui, vamos ver se ele vem, ó, ó, onde tiver o cave, é onde ele pode estar, entendeu, ó, ah, não vai aparecer mais o cave, porque eu já coletei, mas é toda essa região aqui, mano, beleza? Então eu já vou me suicidar, suicidar assim não, né, eu vou sair da partida, de um jeito que eu não possa voltar, porque essa palavra, velho, suicidar é muito, muito pesada, né, velho, convenhamos, é, é, é pesada, né, vamos atrás aqui de algum lugar que a gente poder se, mano, se voltar pro lobby de uma forma que não mudei de voltar, vamos lá, deixa eu achar, ali, ali tem um barril, se eu não me engano, duas horas depois, nem dano de queda dá de levar, ó, mas se eu estivesse fugindo de alguém, ia levando dano de queda aqui direto, vamos lá, galera, vamos ver, nós vamos botar lá no lobby, e galera, vocês notaram que os baús tem cores diferentes? Gente, na minha conta principal eu tô juntando, tô com uns 15 baús já, e eles têm cores diferentes, tá, poucas pessoas notaram isso, então pode ser que tenha premiação diferente dentro deles, cara, ó, esse aqui ele tá dessa cozinha, o meu lado tem um azul e tem um roxo, tá, então não sei o que que vem de diferente, ó, aqui veio a arma, emblemas, ok, belezura, bem galera, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo, eu sou Marcela Pontes, fiquem todos com Deus, e eu fui!